A quarta se apresentar na trave, a gente vai acompanhar a apresentação da Thaís Santos do Sejim do Paraná. Thaís que foi a campeã do individual geral, ou seja, a soma de todas as provas, agora passando pela trave. Ali do seu lado esquerdo você vê uma sequência acrobática dificílima que ela conseguiu realizar brilhantemente. Salto de dança, outro salto de dança e mais um salto de dança, ela ganha pontos por ligar três exercícios diretamente. E de novo ela liga três exercícios, ganha mais um décimo, além do valor da dificuldade desses exercícios. Que maravilha, um salto colocando o pé na cabeça, sofreu ali um pequeno desequilíbrio. Estrela sem as mãos, cravada, não mexeu nada, não balançou. Mortal para frente também consegue cravar o elemento. Está indo muito bem, hein, a ginástica Thaís Fidelis. Ah não, por isso que eu digo. Sofreu a queda na saída, a ginástica é uma caixinha de surpresa. Estava indo muito bem, que pena aí essa queda no final da apresentação. Agora voltamos às paralelas, né, apenas esse finalzinho da Thaís, mas foi uma boa apresentação. Voltamos.